Delegado Martinez, vamos partir para a operação agora aqui em Ribeirão Preto. Que bairro que é esse aqui? Qual é o intuito da operação? Poder ver criminosos no bairro Branca Salles, bem próximo daqui, indivíduos comercializando interpetentes. Os traficantes andam armados ali? Andam armados. Bora, é hora de ação. Está na moto, está entregando. Camiseta cavada, é isso mesmo. É ele mesmo. Vamos parar ali então. Cara, esse cara nem se ligou. Camão de camisa cavada que está. Olha o cachorro. Olha ali. Ele está descendo? Olha lá, ele entrou no mato ali. Ele mesmo, camisa cavada lá. Mas a gente tem que pegar o bote lá. Quem vai dar o bote? O Edgar. Está do seu lado, japonês. Você sai por aí. O que é mesmo, cara? Isso aí de cavado, né? Está de boa. Vai devagarinho. Deixa que eu dou. Eu vou passar deles, eles correm para trás. Espera aí. Não, não sabemos. Deixa que eu 먹고. Vem, não sei. Olha. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? E por que ele correu? É bobo? Nem cozei, mano. Não dá muito pé do cara, por isso que ele corre demais. É filho, a casa caiu hein mano, não adiantou correr hein. Quanto você tem? 14. 14? Já tem o que ano? 29. Olha aí a pacoteira de dinheiro aqui ó. Droga? Dinheiro? Já foi parar na fundação casa? Não. Primeira vez? Quanto você ganha para trabalhar para o tráfico? 50. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você fosse ficar 30 anos preso você cometeria esse crime? Hein? Cometeria ou não? Se você soubesse que ia ficar 30 anos preso você ia cometer esse crime? Não sei. Então. Puta né? Pois é. Mas sabe que vai sair rápido né? Deixa eu te falar rápido. Você é corredor? Não. Você é patrocinado pela fuma? Segundinho aí mano. Corre pra caramba velho. Quem pegou? Piatura? Tá doido? Vai fazer voltando. Vamos lá no cima. Parabéns. Certinho. Você não corre. Tem que pensar direitinho. Pode ser um atleta esse rapaz aqui. Tá louco mano. Você ganha 50 reais por dia. Quantas horas você trabalha? Quantas horas você trabalha? Não é obrigado a responder não. Mas pode falar de boa. Quantas horas você trabalha por dia? 5 horas. 5 horas e ganhar 50 é isso? Vale a pena? Não vale não né? Não vale a pena né? Vendeu quanto hoje? Bastante? Eu só não li. Hã? Quantos vem aí nesse pacote aí? Quantos vem nesse pacote? Não sei. Como você não sabe? Se você é vendedor. Você recebe a mercadoria do fornecedor. Você tem que refaçar. Você não sabe quanto você vendeu? Vendeu bem hein? Não, mas está aqui embaixo ainda. Você dá uns picos também? Cheira ou não? Não sei. Fuma? Não, não. Você daria? Nunca né? Nunca você daria para o seu filho. Vai para os outros pode. Por que você não daria? Por que você não daria? Fala aí. Tem mais droga não é isso? Tem mais droga lá? Não tem mais droga não. Tem mais droga não. Tem mais droga não. Tem certeza? Tem mais droga não é isso? Tem mais droga não é? Tem mais droga não é? Tem mais droga não é? Tá gravado ai tio não. Não tem nada lá então? Beleza então. Estava do lado japonês. Ele tinha que pegar. Por trás. Doide, corre, como é que tudo? Dóia o tamanho da perna dele, o tamanho da perna dele, o tamanho do meu corpo. Mais um traficante indo pra cadeia, delegado Martínez? Menos um traficante nas ruas. Boa, isso aí, parabéns, velho. Tentou correr, corre pra caramba, de vez de fazer atletismo, ir pro esporte, trabalhar, não. Quer vender droga, e ele mesmo falou que jamais daria isso aí com o filho dele. Menor de idade. Vai com o filho dos outros, dá, né? Menor de idade ainda, na pequena, hein, dos 14 anos. Por isso que tem 14 anos, né? Será que é 14 mesmo? Por que você não tá na escola? Você tá vendendo droga na rua, esse é o problema. Você vê, né? Eu perguntei pra ele, né? Se fosse ficar 30 anos preso, cometeria esse tipo de delito? Ele falou não, jamais, nunca. Por isso que a gente tá se esforçando aí pra mudar essa legislação. Você pensa pra curva? Monta nesse trem aqui, ó. Bora. Isso é bom. A polícia raiz é assim, ó, do lado de fora. Parabéns à equipe aí, hein? Bela cana aí. Valeu. Aqui é cada machadado, uma ninhoca. É isso aí, tchau. Eu vi que você trabalha pra caramba. Parabéns aí, ó. As coisas especiais. É isso aí. É machadado ou... É enxadada. É enxadada, velho. É enxadada. É enxadada, né? Ó, aqui é cada enxadada, é uma ninhoca. Delegado Martínez, operação bem sucedida. O traficante saiu correndo aí. Difícil pegar pra caramba, mas foi muito bem organizada. A sua viatura, inclusive, foi a que deu gosto desse traficante. Esse traficante já reconhecido aqui, que tá alegando ser menor de idade. Acreditamos que seja maior, né? Também acho. E aí, Paloma, o que você achou da ocorrência aí? A difícil, cada vez mais, a gente, enfim, trair o menor de idade na briga da doutora, infelizmente. Ó, pra ganhar 50 reais, ele passa aí horas e horas e horas. Não quer estudar. E ele mesmo falou que se ficasse preso 30 anos, ele jamais estaria ali vendendo droga. E ele jamais entregaria uma droga pra um filho dele. O mais possível que os outros, pode. Parabéns aí a toda a equipe do delegado Martinez, a Polícia Civil. Todos de parabéns aí. Mais um traficante tirado das ruas, né, delegado? Isso mesmo. Menos um traficante nas ruas. Menos um traficante nas ruas. Parabéns. Qual é o procedimento agora, Adolfo? Vai ser conduzido a diesel e autuado em flagrante. Isso aí. Parabéns.